Música Bem, aqui é o Norival Luiz Junior Um grande abraço estar aqui com vocês de volta Eu vou falar com vocês agora que é a novidade do momento, aquele dia As celebridades todas estão usando E as pessoas chegam aqui na clica e me perguntam sobre isso Então, qual é a diferença de lente de contato, de faceta E aí eu vou tentar aqui justamente falar para vocês E o que é a diferença de um com de outro Geralmente a gente usa a faceta quando o lente tem um tratamento de canal Porque esse tratamento de canal fica mais escuro E a gente tem que esconder isso aí, certo? A lente de contato nada mais é porque você vai pegar como se fosse quase uma unha Por isso que a gente fala de lente de contato Porque ela é de 0,12 até 0,13 de espessura, certo? Então acaba que a gente tem que só, às vezes, nem fazer preparo nenhum no seu lente Só fazer uma adequação e colocar, mudar forma, modelo, cor Porque as pessoas mais gostam que isso se mantém por um longo tempo, né? E as dúvidas que sempre as pessoas me falam assim Junior, isso vai durar bastante tempo, como que é, como é, se dói, se não dói Demora muito tempo para ficar pronto Então assim, hoje na literatura tem casos que tem até 30 anos Dessas lentes de contato em boca, certo? E assim, o que eu ia te falar para vocês A facilidade da gente colocar isso é incrível A gente consegue fazer sua lente de contato em uma semana, certo? A máximo 30 dias, dependendo do caso Tomara que você tenha gostado Qualquer coisa, dúvida, comente aí embaixo Vai ser uma honra estar respondendo a vocês Mandando alguns casos que a gente já tem feito Certo? Um forte abraço para vocês Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau